Olá galerinha, tudo bom com vocês? Já deixa seu like, se inscrever no meu canal se não for inscrito E hoje vou gravar um vídeo super, mega, ultra, legal e divertido Se você se inscrever, esse vídeo não sai daí E a meta desse vídeo é 200 mil likes Então bora lá Galerinha, esse vídeo é... É, eu falando um pouquinho e mostrando meu look Que eu vou pra escola pra eu pegar meu livro e tirar a foto Né, e lá vai ter comida, mas nós não vamos esperar Enfim É, eu vou mostrar o meu look Eu, é, minha mãe fez minha unha, é da mão Né, e eu coloquei esse anel, olha que lindo A da mão, a do pé E meu look é essa camisa, essa blusa aqui, né Muito linda Esse vestido, quer dizer, né E eu lavei cabeça, né Que eu vou soltar ele E é lindo, eu vou passar um batom Que eu vou pegar aqui para mostrar para vocês E já volto É esse daqui, galera Que eu vou passar É da Natura Qual é da Natura Pra vocês verem, é da Natura E eu vou passar ele Ele é rosinha, alaranjado Não sei como faz, assim Mas esse batom é muito lindo Ele vai combinar com É, meu vestido E é isso Eu vou mostrar mais para vocês E explicar aí quando eu chegar em casa Eu explico para vocês Eu mostro o livro Se vocês querem, comentam aqui embaixo Aí eu mostro o livro para vocês E eu explico tudo que aconteceu lá E eu vou mostrar aqui Como está o tempo Para vocês Vou mostrar o batom Melhor Ele é rosa, quer dizer E ele está desse Tomazinho aqui, gente O batom E eu vou passar, né Mas primeiro eu vou escovar a dente E é isso Então eu vou mostrar para a minha irmã Como ele está Porque eu vou para a escola Hoje vai ter festinha na sala E amanhã vai ter É Festa, né Normal É isso, então Bora lá E também, galera Ele vai levar umas provas dele Né Ele vai trazer umas provas dele Aí eu vou mostrar para vocês também Então bora lá Oi, galerinha Falou Oi, galera Olha, gente Olha o look dele Olha o meu look É esse vestido aqui Longo Mas vai ser a sandália Que eu vou mostrar para vocês Eu já mostrei minha unha A unha do pé É a mesma cor da minha mão E o look do meu irmão É esse aí Olha Com esse sapato Ele está todo chique, gente Ele está todo lindo Chiquérrimo E eu vou mostrar para vocês A minha sandália Espera aí Tá pronto Espera A minha sandália é aquela ali, ó Beige Minha sandália Vai ficar bem bonita, galera Aí eu vou passar aqui Batom Que eu falei para vocês Ficar muito linda Para tirar foto, né, gente Tem que ir bonita Para tirar foto E ganhar meu livro E eu vou mostrar para vocês Meu livro de português Só que não é livro de português A atividade não É livro Que a gente fez É nosso livro Que a gente fez Que nós tiramos foto Da turma Tirou Agora nós vamos tirar foto Nossa Só Sozinha Nossa, gente Eu estou com vergonha E ansiosa Ao mesmo tempo Jesus e da glória É isso, gente Estou muito nervosa E ansiosa E o irmão Vai aproveitar A festinha dele Na sala Né Ele vai comer na sala E amanhã Vai ser outra festa Só que não é na sala Né Explica, pessoal Vai ser festa Amanhã Aonde Explica eles Vai ser aonde Amanhã na festa A festa E hoje Vai ser na sala É Hum E, gente Esqueci de mostrar o tempo O tempo está assim O tempo do outro lado Do meu Também está assim Tá E, gente Nós estamos muito Asciosas Meu irmão vai pra escola E eu e a minha mãe Vão comigo Pra minha escola Ok Aí a minha mãe Vai comigo na escola Aí É Aí a minha mãe Vai lá É só hoje Que eu vou ir Mas não é Estudo, não, gente É só pra pegar O meu livro De escola Né Pra pegar Meu livro De escola, não Só pra pegar Meu livro E eu vou levar Aquele livro De inglês Vou devolver O meu livro Né Porque eu preciso De devolver Senão eles não vão me dar E é esse livro Que eu vou pegar Pra vocês verem E eu vou devolver Né É Aí quando eu chegar lá Eu devolvo Aí depois nós vamos Pra lá Não sei que hora Que nós vamos devolver Mas eu vou mostrar Pra vocês o livro Pronto Pronto galera É esse livro Aqui meu Do oitavo ano De inglês Esse livro aqui Que eu vou devolver Né Eu tô No oitavo ano E eu vou passar Pernando Galera Não Minha mãe é maravilhosa Galera Ela vai comigo E olha o look dela Eu não sei Que eu vou devolver Esse maravilhoso livro Que eu vou pôr aqui E eu Já volto Deixa pra ver Pronto Tudo bom Olha mamãe Maravilhosa Gente Olha Esse livro Vou mostrar pra vocês É O que eu fiz Nesse livro Muita coisa Muita coisa Muita coisa Que eu já fiz Aqui Olha Pronto galera Vou mostrar Essa parte aqui Olha Que eu fiz Aqui Olha Olha Aqui Gente É lindo Esse Coisa E olha Pra vocês Aprenderem Deixa eu Vou pôr aqui Pra vocês Verem E é muito Legal galera O livro De Ingrê Inglês Inglês É para vocês Aprenderem Eu estou aprendendo Estou no oitavo ano Agora eu vou passar Pro nono ano E vai ser complicado Mas vai ser É Praticamente A mesma coisa Que o nono O que o oitavo ano Aqui ó O meu é Why Inglês Why E alguma coisa Né Aqui Alguma coisa aqui Porque aqui tem um T E o O Aí não sei Aí aqui é o oitavo Né Oito Oitavo Aí é a mesma coisa É a mesma coisa Gente Ó A capa do nono ano É a mesma coisa Que do oitavo Só muda o oito Eu já vi Eu já vi Os livros do nono ano Né Cada coisa Aí aqui atrás É assim Atrás Desse jeito Ele serve Ele serve Para É 2017 2018 E 2019 Nós estamos em 2018 Ele serve até de 2019 Que é agora Para Nono ano Por isso que Aqui tá escrito É 2019 Porque A capa Não muda Só muda o oitavo Por isso que Eu vou usar esse livro ainda Mas eu vou devolver Porque eles estão pedindo Não era para devolver Eu também estou pedindo O que chatura Se nós vamos devolver Eles falam Que não vai dar O outro livro De inglês Do nono ano Por isso que Eu tô indo Levando Gente Porque eu não quero Coisar Não quero perder O livro Aí aqui Tem várias coisas Nananá E aí é isso Olha Tem até um CD Gente Olha que lindo Tem até um CD Maravilhoso Ah Aqui tem de tudo Gente Nós não fez Todas as atividades Não Porque Olha Que legal Aqui também Nós fez atividade Nós não fez Toda atividade Não Por quê? Porque não deu Tempo também Então daqui a pouco Eu já volto Pronto galera Vou sentar aqui Peraí Vou mostrar Estou aqui Sentada Com um livro Né E a capinha Eu vou Sempre eu Tiro a capinha Põe aqui nos comentários Se você tira a capinha Do seu livro Sempre eu tiro a capinha Do meu livro Por quê? Vocês vão me perguntar Por quê galera? É Eu vou precisar Com certeza As que a capinha Não é colada Já vem com livro Eu deixo As que Não é A maioria Foi Pra eu pôr o meu Aí eu não dou o meu Porque eu preciso do meu E também Eu não sou obrigada A dar nada Pra ninguém E eu vou Mostrar Gente A unha do meu Pé Bonita Foi a mesma coisa Que a do Da mão Ficou bonita E é isso Ali está A sacola amarela E aí de baixo É o capacete E os acessórios Eu estou aqui esperando Boa vontade Eu vou gravar pra vocês De novo Fique indo Embora hoje Para vocês verem Só que não é nesse vídeo Eu vou mostrar no outro Então foi isso que eu vou Encerrar esse vídeo Espero que você gostasse Se você gostou Tchau Até os próximos vídeos Fui